Quais seriam as maiores oportunidades que a gente tem nesse momento? Tem muitas oportunidades, eu queria falar um pouquinho de oportunidades e desafios. Então, o que você enxerga agora como uma das maiores, ou as maiores oportunidades e os maiores desafios desse momento? Vamos pelas oportunidades primeiro, Weide. Copo meio cheio. Eu acho que, com certeza, é uma fusão entre o mundo físico e o mundo, vamos chamar de digital. Acho que isso não é necessariamente um fenômeno novo, porque, no final das contas, a internet, desde o começo, trouxe muito isso. Só que trouxe isso de uma forma e com hardware, uma experiência, que no começo era muito básica. Mas, se você volta para o 96, 94, a possibilidade de ter uma conexão remota com um acervo enorme de informação era algo diferente, era algo que já começava a dizer, a minha vida fica um pouco mais rica por causa desse digital. Eu costumo citar muito um exemplo, tem uma plataforma de ensino que se chama Masterclass, nos Estados Unidos. Eu não sou afiliado com ela, mas sou um consumidor muito atento do propósito deles. Ele traz aulas de, por exemplo, Martin Scorsese sobre cinema, Gordon Ramsay sobre culinária. É quase impensável, se você volta 25 anos atrás, ter essa oportunidade. A única oportunidade que você tinha era ir lá e fazer com a pessoa. Então, esse fenômeno não é necessariamente novo, mas com as tecnologias, eu digo, os grandes trens tecnológicos, o hardware, a capacidade de computação, a computação em nuvem, tudo isso está apontando para uma fusão ainda maior. Existe o termo metaverso, que hoje talvez esteja tão em alta quanto em baixas em algum momento, porque é um pouco criticado. Mas eu acho que é uma evolução natural dessa fusão de mundos físicos e digitais, que eu acho que vai abrir, com certeza, uma nova onda de inovação, assim como o Web 2.0 fez no começo desse século. Quando você vê que, efetivamente, a quantidade de usuários e a capacidade, por exemplo, de usar a internet como um médio audiovisual trouxe cambiamentos enormes. E, justamente, a gente não pode esquecer o hardware dentro desse fenômeno, que teve, principalmente na mobilidade, um papel muito importante. E, com isso, a criação do que a gente chama hoje de economia criativa, que era algo que, de novo, você volta um pouco atrás, era muito mais difícil de pensar na escala global que a gente está pensando. Então, eu acho que isso é a grande oportunidade que a gente vem pela frente. Eu acho que o desafio com isso é a capacidade de atualização e de criação de talento e de educação digital, de alfabetização digital que vem com isso. Não tanto a alfabetização digital no sentido de saber usar a tecnologia, porque hoje eu acho que, principalmente num país como o Brasil, mas tem outros exemplos na América Latina, você tem uma fluência digital que permeia muitas classes sociais. de novo, tem curiosidade, tem facilidade. Agora, para criar esse conteúdo, para contribuir a esse ecossistema como um todo, você precisa de outros skills, algum deles técnicos. Existe uma carença, alguém chama de um apagão de talento. E, hoje em dia, sinceramente, com a moeda como está, você vê muito talento brasileiro de programadores que trabalham, que vivem no Brasil, mas que estão vendendo o talento deles por fora do país. simplesmente porque uma hora em reais, uma hora em dólares, não se compara. E existe uma demanda muito grande. Então, como a gente consegue não só reter o talento, mas atrair outros talentos para ajudar a fomentar na América Latina esse tipo de explosão tecnológica de conteúdo, acho que é uma oportunidade, desafio. Chama com você, melhor, mas é muito real. Então, esse é o ponto. É, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, porque você consegue contratar gente de qualquer lugar, você consegue ampliar suas equipes, as pessoas conseguem trabalhar de qualquer lugar. No ano passado mesmo, acho que eu fiz palestra de uns cinco países para conseguir fazer na boa, sem problema. É uma oportunidade. Mas, por outro lado, é o desafio de você ter uma concorrência global. Então, a gente já tinha esse problema de talentos e a ampliação é maior, mas a competição também é maior nesse sentido. Então, se a gente fosse falar um pouquinho mais de oportunidades do momento, acho que a gente nunca conseguiu se ampliar tanto, mas também eu vejo uma dificuldade muito grande de acompanhar a mudança. Até a gente que é super hiper CDF, que está ali acompanhando tudo, a regra muda o tempo todo e acontece alguma coisa diferente. Então, acho que isso volta de novo para aquilo que você falou no começo, o tempo todo lendo. Aliás, aquilo que você falou de livro é o melhor investimento ever, porque você fica oito horas com o autor, que colocou lá talvez anos da vida dele para extrair o máximo do conhecimento e aí você consegue realmente ampliar pouco a pouco o que você precisa saber para acompanhar essa mudança.